Como faz chute, cabeça quente, cê me pede fende Casa me ofende, sua mãe me defende Me chupa minha mente, eu fiquei carente Foi me abandonar, agora eu vivo uma vida diferente Quarenta mil nos dentes, se eu trompar de frente Eu digo infelizmente, eu tô fortemente O pai tá forte só pra revoar Acho que o caso é que a mulher é gato Ela me arranha, anda de salto alto Ela se assanha, ainda mexe o rabo Quer devorar as piranha e quer matar os ratos Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Já que o amor e o ódio Vivem de um lado do outro A mesma intensidade que eu te amo do nada Eu amo todas Cheio de lobo, guará no bolso Ela é rica, não liga, também vai pro seu lado E eu vou pro escândalo, escritório dos casados Mensagem no Insta, me xingaram de otário Toda nervosinha foi parada na palácia Toda patrocinha tem seu camarote Bolsa da Louis Vuitton tá cheia de grana De cabeça quente, pede mais um shot Pra me provocar, tá com suas amigas mais piranhas Olha o Coringa apaixonado Pela alerquina, eu e ela armado O Batman se irrita, o pai dela é bravo E usa uma capa, tenta me passar comer reto Como assim? Eu de novo, sento acelerado Tá aquela vermelhada, desvidulacrada Olha as Maravine encheando o meu saco Fulano a regente que ela achou meu carro Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os amigos E a cunhada apareceu na minha despedida Fudeu, 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 fudeu Fudeu, eu fui dar perdido com os amigos E na minha despedida a cunhada apareceu Meus amigos é louco, tudo mentiroso Disse pra mim que era só um jantar Nem tinha comida, era um barça Fiel, descobri, vai moiar, vai moiar Ô mozão Tava já pra ir embora Quando eu fui ver eu já tava no baile Quando olhei pro lado tinha várias feias Ela me agrediu e fala gostoso O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minhas roupas gadas Me lidou quem é no chão E eu dormindo na sala O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minhas roupas gadas Me lidou quem é no chão E eu dormindo na sala Pereira passa a visão, que a perdição tá em forma de mulher na pista Já fizeram a confusão e eu pensei que era casamento Isso daqui tá mais pra despedida, olha lá Posicionamento, por mim nunca vai faltar Que a fiel tá no baile, ela conhece a peça Quieto no meu canto, é só pra fumar, sapoar Pra não me render motivo pra acabar com a minha festa E já rendi peca até sem ter conversa Mas é sete dos casados, então já fica alerta Eu tô caminhado de fé, não importa por onde As outras nós respeito, sempre desconverse Fudeu, 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 fudeu Fui dar um pinhão com os meus amigos Minha mulher apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar um pinhão com os meus amigos Minha mulher apareceu Minha de fé, panos juntados, o amor tá selado A partir de hoje nós somos um só Quem diria eu que amava a rua Hoje me vejo bem melhor Só que tem dias que eu fico exausto Vou me cansando da louca rotina De repente me jogo pro mundão Tomo umas doses, esqueço da vida Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo, fingo, não tô vendo Já são três horas, eu não tô em casa Desce, eu não passo, tô até prevendo Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo, fingo, não tô vendo Eu já são três horas, eu não tô em casa Desce, eu não passo, tô até prevendo É que as minhas são amigas Não pode vacilar com o celular Senão elas podem descolar fotinha Na casa do Rio, anda em voada Deixa as dona curtir Deixa as cunhada tranquila Deixa as dona de boa Senão essa porra pode abrir Fudeu Tá tudo diferente Quem diria o Kevin vira a gente Da viseira tá numa postura E o G15 mantendo a conduta Quem diria que não ia casar Hoje em dia o bambolê destaca Pra completar as cunhada é bravona Ligeira nas morena que atraca E o me meio, o Dom Juan me liga Falou tuta, você não acredita Kevin de casamento marcado Largou a vida louca de artista Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida Despedida Os moleque cheio de mulher Cheio de mulher Cheio de mulher Tô de boa com a minha de fé Com a minha de fé Com a minha de fé O Kevin e o Harry chamam despedida O foda nossas minas hoje é tudo amiga Imagina se eu falar que eu tô com o Dom Juan Imagina se eu falar que eu tô com o Rian Veio até o Fico, o Davi Até o G15, o Mark está aí O Pereira com o menor da VG Mas te juro eu mudei Não que eu só queira ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda Não que eu só queira ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda É ela que manda Lá, rá, 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 rá Só pra mim em particular Lá, rá, 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 rá Não é interesseira, é interessante Tá comigo desde antes Minha fiel, minha amante Quero te ver distante Ela é um diamante Transformou a vida do meliante Agora eu tô correto Quero você bem por perto Minha morena Minha princesa Eu te prometo Que não te deixo mais Pra depois Pra depois Daqui pra frente É só a gente Futuro e presente É só nós dois Boleão pra fumar com a princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela beira-mar Porradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix e cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme e de cinema Boleão pra fumar com a princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela beira-mar Porradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix e cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme e de cinema Consigo do coração partido Pelas madrugadas no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até o convite dos amigos Que era pra encostar mas é pra ir na disciplina Lá só tem casado é casamento de um amigo É ser revoado e ser extra de festa e mina Boto pop smoke bomba só pra me enjoar Vou com o terno mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhadas já não gostam de mim Que sabem que eu arraso os casados pra preservada Se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas e piada Cojimbololo fez um sequestro numa festa E levou todos casados pra evoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados E as cunhadas apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados E as cunhadas Fudeu, 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 f